Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Taira Santos de Ciências. Sou uma mulher de pele clara, tenho um cabelo castanho escuro, comprido um pouquinho abaixo do ombro, hoje eles estão parcialmente presos. Estou vestindo aqui um jaleco branco, por dentro tem uma blusa verde escuro. Aqui atrás de mim tem a logo da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da Secretaria Municipal de Educação. Vamos lá agora iniciar mais uma aula de ciências do nono ano. Antes de tudo, como vocês já sabem, que bom que vocês estão com a gente aqui de novo. É um prazer enorme para a gente receber vocês, saber que vocês estão aí do outro lado acompanhando as nossas aulas, aprendendo junto com a gente, tirando as dúvidas quando chegam na escola. Isso é muito importante para nós. E hoje nós vamos falar sobre, eu sei que muitos de vocês já viram o tema da nossa aula, que estava lá no primeiro slide, como sempre, mas aqueles que ainda não viram, que estavam mais desatentos, vamos descobrir agora qual é esse tema. Na aula de hoje a gente vai falar sobre máquinas simples. E quando a gente fala assim máquina, do que é que a gente lembra? Quando a gente fala máquina assim, a gente lembra do quê? Me contem aqui no chat que eu quero saber. Bem, no nosso dia a dia a gente tem várias máquinas fazendo parte dele. Tem a máquina de lavar, tem a máquina de costura, a máquina fotográfica, tinha a máquina de escrever antigamente, que muitos não, né? Acho que nenhum de vocês conheceu a máquina de escrever, mas existem muitas máquinas do nosso dia a dia. Só que não é dessas máquinas que a gente vai falar hoje. É uma coisa mais simples, como o nome já está dizendo. Máquinas simples, são coisas mais simples. Muitas dessas máquinas simples podem até fazer parte daquelas outras máquinas que a gente viu agora há pouco. Mas vamos entender melhor isso a partir de agora. Então, quem criou esse primeiro termo assim, máquinas simples, foi esse cara que está aparecendo aí na tela para vocês, que é Arquimedes. E essas máquinas simples, elas são dispositivos, né? São ferramentas capazes de alterar forças ou simplesmente mudá-las de direção e sentido. Essa ideia de máquina simples foi criada justamente por Arquimedes, que é esse filósofo grego que está aí. Isso aconteceu lá no século III a.C. E essas máquinas simples ficaram conhecidas com o termo de máquinas arquimedianas também. E são três as máquinas simples principais. São as alavancas, as folias e os parafusos, tá? Vamos lá entender isso. De uma forma mais simples, se vocês pesquisarem na internet o que quer dizer máquinas simples, vocês vão achar uma coisa parecida com essa definição que eu coloquei para vocês aí na tela. Máquinas simples, na verdade, vão ser pequenos objetos ou instrumentos que vão facilitar as tarefas do nosso dia a dia. Uma alavanca, uma rodana, que é a mesma coisa de polia, o plano inclinado, tudo isso são exemplos de máquinas simples. E são esses três que a gente vai falar hoje. Rodana, as rodanas, o plano inclinado e as alavancas. Vamos lá, vamos começar com as alavancas. O que é essa alavanca? Olha, a alavanca, gente, ela é esse instrumento aqui, ó, vocês estão vendo, tem uma pessoa tentando levantar alguma coisa. E para tentar levantar essa coisa, ele está usando um pedaço de madeira aqui. Esse pedaço de madeira está funcionando como uma alavanca, que vai diminuir a quantidade de força que ele vai precisar colocar naquele instrumento para poder mover aquele outro objeto. No caso, aqui vai ser uma pedra. Eu coloquei aqui para vocês, nesse slide, os três para vocês conseguirem visualizar essas três coisas. As alavancas, as rodanas, que também são chamadas de polias, e aqui está o plano inclinado. Agora sim, especificamente sobre as alavancas. Então, as alavancas, elas têm três características. Na verdade, ela tem uma característica que é muito marcante. Qual é essa característica? A alavanca, ela sempre vai ter uma barra fixa, que vai ser apoiada pelo que a gente chama de ponto de apoio. Então, a gente tem aqui a barra fixa, a gente tem aqui no centro um ponto de apoio. Numa ponta, alguém vai precisar fazer o esforço. E na outra ponta, a gente vai ter a resistência. Olhando essa imagem aqui que eu coloquei, ela lembra muito o quê? O que é que fez parte aí? Ou ainda pode fazer parte do dia a dia de vocês, da vida de vocês? O que é que isso aí parece, olhando essa imagem? Eu lembro muito de uma gangorra, olhando isso daqui. Na gangorra, a gente tem um ponto fixo, que é o ponto de apoio. A gente vai ter a barra, que vai estar fixada nesse ponto de apoio. De um lado, a gente tem a gente fazendo esforço, alguém sentado fazendo esforço. Do outro lado, a gente tem o que a gente chama de resistência, que vai ser uma outra pessoa, também vai fazer um esforço ali do outro lado. Quais são os tipos de alavancas que existem? Existem alguns tipos de alavanca. Característica sempre vai ser a mesma. Ela vai ter ali um ponto de apoio no centro, vai ter a resistência em uma ponta e o ponto de esforço na outra ponta. Então, isso daqui é uma característica dela, ter essas três coisas. Mas, a depender de onde está, onde estão essas coisas, elas recebem nomes diferentes. O primeiro tipo de alavanca que eu trouxe para vocês é a alavanca que a gente chama de interfixa. Ela tem esse nome de interfixa justamente porque o ponto de apoio vai estar entre as outras duas coisas. É a mesma coisa desse daqui. O ponto de apoio está aqui no meio, numa ponta a gente tem no esforço, na outra resistência. Então, essa daqui seria uma alavanca interfixa. É a mesma coisa da gangorra, também um exemplo de alavanca interfixa. Outro exemplo do nosso dia a dia de alavanca interfixa é a tesoura que a gente usa para cortar qualquer coisa. No meio, ela tem um parafuso que une os dois lados da tesoura. Esse meio aí é o ponto de apoio ou ponto fixo. A gente vai ter o ponto da força aqui, que é onde a gente bota os dedos para cortar. A gente está fazendo a força para cortar aquele objeto. E na outra ponta, a gente tem a resistência. A resistência provocada por essa força que a gente está fazendo é que vai cortar o objeto. Então, ela é chamada de interfixa por isso. O ponto de apoio ou ponto fixo está no meio, está entre as outras duas coisas. O segundo tipo de alavanca que a gente tem é o que a gente chama de interresistente. Por quê? Porque ao invés do ponto fixo estar no meio, quem está no meio é a resistência. Um exemplo disso é o abridor de garrafas que a gente pode utilizar. Então, a resistência está aqui no meio, o ponto fixo ou ponto de apoio está aqui e a força está aqui em cima. Então, nesse caso, a gente tem resistência, ponto fixo num lado e o ponto da força no outro. Então, interresistente. Resistência está entre as outras coisas. Então, tem aqui a resistência que vai ser usada para abrir essa garrafa. No outro ponto, a gente precisa botar a força para poder abrir essa garrafa. E no outro, vai ter o ponto fixo. Agora, a gente tem um tipo de alavanca que a gente chama de interpotente. Viram, né? Todos têm o nome inter. É interresistente, interpotente, interfixa. Sempre está dizendo respeito a quem vai estar no meio, quem vai estar entre as coisas. Interfixa, o ponto de apoio está no meio. Interresistente, a resistência vai estar no meio. E a interpotente, quem vai estar no meio, é o ponto de força, o ponto de potência. Um exemplo de alavanca interpotente é a pinça que a gente usa para tirar os pelos. A pinça tem aqui o ponto de apoio, que é o ponto fixo. Aqui vai estar o ponto da força. A gente vai botar a força para puxar aquele pelo dali. A gente bota essa força aí no meio, a gente não bota a força na ponta. E no outro ponto vai ter o ponto fixo, que vai ser onde a gente vai botar o pelo para ser puxado. Então, a pinça está aqui, ó. O ponto fixo está grudadinho aqui no pelo. O ponto de força está no meio, a gente usa essa força para puxar esse pelo. E o ponto de apoio está na outra extremidade. E já que a gente já conversou um pouquinho, vamos testar isso que a gente aprendeu até agora. Porque depois ainda vai ter muito mais coisa para vocês. E a gente vai testar isso por meio desse joguinho que eu criei para vocês. Para acessar ele, é só clicar no link que vai estar na descrição do vídeo. Ou então, apontar a câmera do celular de vocês para esse QR Code que está aparecendo aí na tela. Eu vou abrir só para vocês verem como é que vai funcionar esse joguinho. Quando vocês clicarem no link que está na descrição do vídeo, ou então apontarem a câmera para o QR Code que eu deixei antes, vocês vão ser encaminhados para essa página daqui. Aqui vocês colocam o nome de vocês. Por favor, coloquem a escola também para a gente saber quem são os alunos que estão participando, de onde é que eles são, para a gente conseguir ver também os melhores resultados. Então, façam isso, por favor. Depois que vocês colocarem o nome de vocês, aí sim vocês clicam aqui no Start de novo. E é um quiz daquele tipo de pergunta e resposta. Vocês têm 30 segundos para responder as perguntas que vão aparecer aí na tela. Quanto mais rápido, maior vai ser a nota também. Então, vamos lá. Quem foi filósofo que criou a ideia de máquinas simples, vou colocar aqui Aristóteles. Está errada a minha resposta. Foi Arquimedes, como a gente acabou de ver. E eu não vou mostrar o restante, porque eu não quero dar mais spoiler para vocês. Eu espero que vocês se divirtam enquanto fazem aí o joguinho, que tenham gostado. E agora vamos continuar os nossos estudos por aqui. Então, a gente falou lá no começo da aula que nós vamos conversar hoje sobre três máquinas simples, que são as alavancas, as rodanas, que também são chamadas de polias, e também o plano inclinado. A gente até agora só falou de alavanca, que ela tem três tipos, né? A interfixa, que o ponto de apoio está no centro, e o ponto de força e de resistência nas duas extremidades, que é o caso da gangorra, por exemplo. A gente viu a interresistente, onde a resistência está no meio, e o ponto de força e de apoio estão nas extremidades, que é o caso da tesoura. Não, a tesoura é interfixa também. A interresistente é o caso do abridor de garrafa. Lembrei, o abridor de garrafa, que o ponto de resistência está no meio, e o ponto de força e de apoio estão nas duas extremidades. E o último que a gente viu foi o interpatente, que o ponto de força está no meio, o ponto de resistência está em uma extremidade, e o ponto de apoio está na outra, que é o caso da pinça que a gente usa para tirar os peitos. Agora, a gente vai ver sobre rodanas. Quem são essas rodanas? Eu já dei uma dica para vocês com o meu avatar aí. Então, a rodana, que também é chamada de polia, ela tem a função de reduzir a força que é necessária para que a gente consiga executar uma ação. Quanto mais rodanas o instrumento tiver, menor vai ser a força que vai precisar ser aplicada. Um exemplo de rodana, para ficar bem claro na cabeça de vocês, está aqui. Primeiro eu vou começar com esse, depois eu falo sobre o outro. Aqui nesses poços, onde a gente precisa pegar a água que está no fundo, para que a gente não precise jogar um balde, precisar pegar ele, a gente cria esse instrumento aqui, que é a rodana. E o que é que ela faz? A gente vai ter uma manivela aqui, a gente vai ficar rodando essa manivela. Então, a gente roda a manivela e aqui no meio vai ter uma rodinha, que é a rodana, e essa rodinha vai estar enrolando a corda, para que traga de volta o objeto que está lá embaixo. Isso daí, a gente está diminuindo muito a força que você vai precisar colocar para puxar aquele balde. Você só precisa girar essa manivela que vai estar conectada na rodana. Então, rapidamente, você consegue puxar o objeto que está lá embaixo, sem colocar muita força. A mesma coisa nos guinchos dos carros. Aqui também tem uma rodana, que vai pegar, vai baixar, a gente vai baixar esse gancho que vai prendendo o carro, depois a gente sobe esse gancho que vai prendendo o carro. E isso está gastando muito menos, está precisando colocar muito menos energia do que se você precisasse ir lá e puxar, de fato, aquele objeto. A mesma coisa, uma coisa que a gente tem em casa e a gente não percebe de rodana, quem tem nas janelas, nas janelas e também nas portas, no box do banheiro, também tem rodanas. Essas rodanas estão lá para facilitar a gente mover a porta ou a janela para lá e para cá. E a gente percebe muito bem que quanto mais rodanas tem, menor a força que a gente precisa colocar. Se a gente comparar, na minha casa eu tinha quatro rodanas lá no box do banheiro, uma vez. Tinha duas em cima e duas embaixo. Ia para lá e para conseguir movimentar para lá e para cá a porta. Depois, quando a gente colocou mais uma, ficaram três em cima e três embaixo, a gente viu que a porta deslizou muito mais fácil. O box do banheiro conseguiu deslizar muito mais fácil. Por quê? Porque eu tinha mais rodanas. Essas rodanas estavam diminuindo a resistência para eu poder mover aquela porta do box para lá e para cá. E quando o box ou a janela começa a ficar duro, da gente puxar para fechar ou para abrir, isso é sinal que a rodana está desgastada. A borrachinha que reveste ela está desgastada, não está conseguindo deslizar direito. Então, com isso, a gente está precisando colocar mais força, por isso que a gente sente que está mais pesado, mais duro para a gente movimentar. Então, só para vocês perceberem a importância dessas máquinas simples no nosso dia a dia. Agora, eu vou falar para vocês sobre uma que é bem simples da gente entender, que é o plano inclinado. O plano inclinado é isso que o nome já está dizendo, é uma inclinação. E essa inclinação vai facilitar o quê? Vamos entender aqui agora. Então, esse plano inclinado, ele é basicamente uma superfície que ela é lisa e uma das extremidades dela vai ser mais alta que a outra. Por exemplo, as rampas. O que é que as rampas fazem? A gente, quem tem automóvel em casa, geralmente faz uma rampa na entrada de casa. Por quê? Porque é muito mais fácil para o carro entrar. Se eu tiver aquele plano inclinado ali, porque ele vai diminuir a resistência ali do pneu do carro para poder subir, do que se eu não tiver aquilo. Se a gente não tem uma rampa, é muito mais complicado colocar o pneu do carro para subir na calçada. Isso daí também funciona para esse exemplo que está aparecendo na tela para vocês. Aí a gente tem um caminhão de mudança. A gente sabe, mudança carrega muita coisa pesada. E esse caminhão de mudança, a tampa dele, baixa para funcionar como um plano inclinado. Como assim? Olha o que está acontecendo aqui. Essa porta do caminhão que fechava aqui, ela baixou. E o que é que o cara está fazendo? Ele está pegando um objeto que parece ser um guarda-roupa, uma geladeira, e está empurrando. É muito mais fácil. Você vai precisar de muito menos força para fazer isso do que se ele pegasse aí esse objeto e tivesse que levantar para botar em cima do caminhão. Imagine a força que você precisa empregar para botar um objeto desse em cima do caminhão. Então, tendo essa rampa, facilita muito. Ele só precisa deslizar aquele objeto em cima da rampa para poder encaixar ele ali dentro. A mesma coisa, as rampas que a gente tem espalhadas pelas cidades, na frente dos prédios comerciais, para quem é cadeirante, isso facilita muito, né? Não só facilita, como permite o acesso mesmo. Tem lugares que não têm acessibilidade nenhuma mesmo, nada que facilite, que permita a entrada de uma pessoa que usa cadeiras de rodas ali. Aquilo serve para quê? Aqueles pneus ali que tem na cadeira de rodas vão conseguir subir a rampa, diminuindo a resistência e a força que a pessoa vai precisar colocar. Porque uma pessoa que é cadeirante, a força dela está toda nos braços. Ela tem que girar aqueles pneus de trás da cadeira para poder entrar nos lugares, para poder movimentar essa cadeira. Então, esse plano inclinado facilita muito, assim como os outros. Aqui a gente teve hoje, na nossa aula, os exemplos bem claros de como esses objetos facilitam o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente nem percebe. O abridor de garrafa, o abridor daquelas latas, né? Das latas de conserva, as rampas que a gente constrói dentro da nossa casa, o funcionamento daquele vai e vem das portas e das janelas. Tudo isso daí a gente só consegue ter de forma mais rápida graças a essas máquinas simples que a gente estudou aqui hoje. Então, eu espero que vocês tenham aí do outro lado conseguido compreender a importância dessas máquinas, do quanto elas facilitam o nosso cotidiano. E uma coisa que vocês precisam entender também aí do outro lado, essas máquinas simples, esse sistema de funcionamento das máquinas simples, eles servem para funcionar as máquinas complexas. Por exemplo, a máquina de lavar, a máquina fotográfica, todas essas máquinas que a gente chama de máquinas complexas, porque elas têm mais do que um sistema ali operando dentro delas, todas essas máquinas, elas precisam desses sistemas, das máquinas simples, para poder funcionar. Então, tudo que a gente... Tudo não, mas a maior parte do que a gente utiliza no nosso dia a dia utiliza esse sistema dessas máquinas simples. Agora, a gente tem uma curiosidade aqui. A gente falou dos objetos que a gente usa no nosso dia a dia, que tem esse funcionamento a partir das máquinas simples. Mas, vocês já pararam para pensar que no nosso corpo a gente tem muita coisa funcionando com esse sistema de máquinas simples? Alguém consegue imaginar pelo menos uma parte do nosso corpo que tem esse funcionamento dessas máquinas simples? Eu já estou dando a dica para vocês aí no slide. O nosso corpo é muito complexo e ele é cheio de alavancas. Tem várias alavancas espalhadas no nosso corpo. Aí vocês devem estar se perguntando, como assim, Pró? Vamos entender. Então, as alavancas, elas são mais comuns no nosso corpo. Os sistemas que funcionam no nosso corpo, dentre os sistemas que funcionam no nosso corpo, o mais comum é o de alavancas. E as alavancas que são mais comuns no nosso corpo são as de velocidade, as de potência, de força. Então, as alavancas que a gente chama de interpotentes e também as alavancas que são de equilíbrio, que são as interfixas, elas são mais comuns. Como assim? Vou dar aqui um exemplo para vocês. Aqui atrás, a gente tem a nossa coluna vertebral, né? Ela conecta aqui os ossos do nosso crânio com os outros ossos que estão aqui embaixo. Ela faz essa comunicação. Se a gente perceber, aqui a gente tem uma conexão que vai grudar essa coluna vertebral nesse último osso aqui do crânio. Nesse caso, a gente tem uma alavanca que a gente chama de interfixa. O que é que ela está fazendo? Ela está deixando o nosso ponto fixo ou ponto de apoio aqui, grudado nesse osso. E aqui em cima vai estar a resistência, que é a nossa cabeça. E aqui embaixo vai estar a potência, né? Então, a coluna em si vai ser a força que a gente coloca. Isso daqui vai ser a resistência, né? A nossa cabeça. E aqui vai estar o ponto fixo, ponto de apoio. Então, esse tipo de alavanca que a gente tem funcionando aqui é uma alavanca interfixa. Por quê? Porque o ponto de apoio está aqui no meio, o ponto de resistência está aqui e o ponto de força é a própria coluna. A gente percebe isso. Vocês já devem ter passado por isso andando de ônibus. Eu já passei várias vezes e passo até hoje. A gente estava andando de ônibus. Uma viagem mais comprida. Ou então, a gente está cansado naquele dia. Aí vai e começa a ficar mais relaxada. A gente não tem o controle dessa resistência aqui. E a cabeça começa a fazer isso, né? Mexer para lá e para cá. Se tiver gente do lado, a gente não passa vergonha, porque acaba encostando na pessoa. Por que isso acontece? Naquele momento que você está relaxado, você não está controlando a resistência. Então, o ponto de apoio, ele não está... Ele meio que não está funcionando naquele momento, né? A resistência ali está ganhando. A gente vai baixando a cabeça para lá e para cá. Então, isso é um sistema de máquina simples que a gente tem e é uma alavanca do tipo interfixa. Outro tipo de alavanca que a gente tem, só que essa é do tipo interpotente, é o nosso braço. Aqui. Quando a gente vai para a academia, né? Ou então, quando a gente está levantando qualquer peso, chegou no mercado e está cheio de sacola, o que é que a gente está fazendo? O cotovelo, quando a gente dobra o braço, o cotovelo é o nosso ponto de apoio. Então, ele está sendo o ponto de apoio. Aqui, no meio do braço, está sendo o ponto de força, né? A gente está botando força aqui para poder levantar aquele objeto. E aqui na mão, na outra extremidade, a gente tem um ponto de resistência, que é justamente o objeto que a gente quer pegar. Então, estou pegando a sacola aqui na mão. A mão vai ser o ponto de resistência. O braço aqui, né? O antebraço, na verdade, vai ser o ponto de força que está levantando esse objeto. E aqui a gente tem um ponto de apoio, que é onde eu estou apoiando para eu poder levantar esse objeto. Então, a gente tem aí uma alavanca do tipo interpotente, porque quem está no meio é justamente a força. E o nosso pé é um exemplo de alavanca interresistente. Quando a gente levanta os dedinhos aqui do pé, o que é que está acontecendo? A gente tem aqui a força potente, a força mesmo, a gente está botando aqui atrás, nesses tendões, nesse músculo que a gente tem aqui atrás. Então, a gente bota a força aqui atrás. Aqui no meio do pé vai ser a resistência, porque é o que a gente está levantando para poder os dedinhos se moverem. E o ponto de apoio vai ser a ponta do nosso pé. Então, isso daqui é só para vocês enxergarem que o nosso corpo funciona de fato como uma máquina. E a gente tem vários sistemas de máquinas simples operando dentro dele. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante na nossa aula de hoje. Vocês agora vão ficar aí com os professores de vocês na escola de vocês. Eu vou morrer de saudade, mas eu sei que a gente tem encontro marcado na nossa próxima aula. Então, se cuidem do outro lado. E a gente se vê em breve na nossa próxima aula. Então, até lá, pessoal. Tchau, tchau.